Olá, sou o deputado federal Sidney Leite. Manaus é uma cidade que recebe a todos nós de braços abertos, com seu povo extremamente hospitaleiro e trabalhador. E eu sou um exemplo disso, que vim de Maués para estudar em Manaus. Mas quero dizer que toda especulação sobre a possibilidade de eu ser candidato a vice-prefeito e compor chapa em Manaus ou candidato a prefeito, não passa de especulação. Não está no nosso projeto ser candidato nesta eleição, entendo a necessidade do nosso mandato contribuir para resolver gargalos de logística e infraestrutura no estado do Amazonas, como viabilizar recursos para a saúde e educação, a defesa da Zona Franca de Manaus, a geração de emprego e renda, a realização da BR-319 e a melhoria da qualidade de vida da nossa gente com oportunidade de emprego e renda, tanto na cidade de Manaus quanto em todo o estado do Amazonas. Fico grato pela lembrança do reconhecimento do nosso trabalho, mas entendo que tenho que cumprir esse mandato como deputado federal para ajudar o Amazonas que tanto precisa. Vamos juntos. Um forte abraço a todos.